Nesta segunda, a diversão não tem tamanho no video show, porque a turminha do Gente Inocente vai invadir o videogame e agitar ainda mais essa competição. Logo depois, as emoções de história de amor em Vale A Pena Ver de Novo. E você ainda curte as confusões de Tim Carrey, aprontando as maiores loucuras em O Mentiroso, na sessão da tarde.